Olá, meu nome é Marcelo Melado, tô cansado de levar bronca. Eu entro no escritório, tomo bronca, entro em casa, tomo bronca, também não é pra menos. Eu acabo aqui entrando com o sapato sujo, não bato o ar, vou embora assim mesmo e acabo fazendo uma sujeirada e a turma fica brava comigo e claro, com razão, resolvi fazer um banquinho pra que eu pudesse colocar aqui as mochilas e os tênis e calçar ele ali se quiser sentar aqui também, um banquinho muito forte, não vou pôr a mão porque tá fresquinho, a tinta ainda, o verniz não secou, então se eu puser a mão vou acabar estragando a peça, mas daqui a pouco eu mostro a peça em funcionamento e espero que vocês gostem desse vídeo. Vou pedir uma gentileza, veja ele até o final, se você gostar, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como este no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ativa o sininho pra você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as segundas-feiras e quartas-feiras em Duidas de Carpintaria, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Bora pro vídeo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tá, então não sei Fala, cheguei. Meu amor de Deus, eu acabei deậyar pra casa, hein... Tira os sapatos, por favor. Tchau, tchau.